Fala galera, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje vai ser abatendo os animais A gente ainda tá decidindo qual que vai Provavelmente vai ser aqueles 4 grandão O 67, 58 também vai acabar indo 64 também vai acabar indo E talvez o 70 também vai acabar indo, beleza? O vídeo de hoje vai ser abatendo eles Acompanha aí o vídeo que vai ser bem legal Antes de começar o vídeo eu quero mandar um abraço Pro nosso amigo aí Vitor Cunha De Itaperuma Ele pediu pra me mandar um abraço Pra ele, um abraço aí pro C.Vitor E acompanha aí o vídeo que hoje Vai ser o abate dos boi, beleza? Eu vou tá mostrando aí o acabamento deles Vou tá mostrando tudo certinho A gente vai pesar eles Vai pesar eles no balanção E depois vai pesar eles no peso morto Vai pesar eles em cima do caminhão Mas aí a gente vai ver se consegue fazer uma conta Pra ver se eles dão um rendimento de carcaça Aí a gente vai tá fazendo agora, beleza? O 70 que eu falo que vai é esse O 70 Eu falo que o 70 vai 47 O Grocerap Eita, os boi entrou dentro da tuia Aí galera, já tirei ele ali de dentro da tuia O 69 também vai 58 E aqueles dois que estão deitando lá Depois eu mostro eles É... Acompanha aí o vídeo que vai tá bem legal, beleza? E... É... Se vocês verem Alguns bezerros menorzinhos Que tá aqui pro lado... Que tava pro lado de cima Tá aqui pro lado de baixo É que a gente Pegou aqui pra fazer Cimentar aqui Na beira do coxo aqui Que tava Bem fundo Aí a gente pegou pra cimentar E passou eles pra baixo Mas hoje ou amanhã A gente já vai tá passando eles pra cima Provavelmente amanhã Que hoje ainda tá meio seco Tira lá Você comprou um melhor Ai Ai Aí galera Vai e esses daqui Ó Vai 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 Acho que aqui vai ficar ruim Pra vocês verem Vai Amor Ai 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 Amor Ai 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 Abra frente Fabinho Eu não abri Ai Ai Ó Esse bichão tá gordo Ó as costas Ai 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 Amor Amor Ai Amor Ai 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 Amor Ai 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 Amor Ei! 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 Vamos! Ele deu que. Ei, louco! Ei! Ei! Vamos! Ei! Fecha a portinha, aí é massa. Aí aí galera. uma boiada olha lá galera nós vamos levar eles lá para o Fulgurifo eu vou estar mostrando tudo lá para vocês, beleza? ele acabou levando os 70, do 70 para cima ele levou tudo, beleza? acompanha aí o vídeo aí galera, eles já estão aqui na ducha já, ó eles vão passar por essa ducha aí agora a gente avou pode olhar a posição que vai subir ali pela porta mesmo aí você abre ali ninguém vai falar nada não pode abrir e olhar olha que eu já passei para fazer ferro já tá olha lá galera os bichinhos vão entrar lá galera galera, o YouTube não deixa eu colocar o vídeo da carne então vai lá no Instagram que eu postei lá a carne, tá? aí galera, o Cruzeirá deu quase 12 a roupa aí ó, deu 178 aí galera, 67 deu 165 ele já era esperado que ia pesar menos porque ele ele não estava tão bom né aí galera, 64 pesou menos tanto que o que o Cruzeirá aí galera fez os coisos e eu acho que esse que deu 201 agora é o 69 que o Pereira que o Cruzeirá que o Cruzeirá Obrigado.